Neste domingo acontece o primeiro turno das eleições gerais de 2022 e de hoje até o final da tarde da próxima terça-feira, dia 4 de outubro, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade no país, a não ser que seja pego em flagrante de delito ou condenado por crime inafiançável. A regra e as exceções constam no artigo 236 da Lei Eleitoral. A lógica da lei é impedir que alguma autoridade utilize o seu poder de prisão para interferir no resultado das eleições. O artigo é o mesmo que veda a prisão de candidatos, fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos nos 15 dias que antecedem o pleito. A vedação inclui apenas crimes que possam atrapalhar o processo eleitoral e não se aplica a quem for pego cometendo crimes hediondos como tráfico, roubo, furto, estupro ou homicídio. E pela lei, a polícia não está impedida de prender condenados pela justiça ou aqueles que estejam comandados de prisão em aberto. No dia da eleição, por exemplo, poderá ser preso quem desrespeitar algumas proibições, como fazer propaganda de boca de urna, compra de votos, realização de propagandas com carros de som, reuniões políticas, entre outros. Pela regra, no dia da eleição, quem for pego na tentativa de impedir o direito de ir e vir de outra pessoa também pode ser preso por prejudicar o livre exercício da cidadania. E neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu proibir também a presença de armas de fogo num raio de 100 metros de qualquer sessão eleitoral. A regra vale até mesmo para quem possui porte de arma e vigorará nas 48 horas que antecedem a eleição, até 48 horas depois do processo eleitoral. Em caso de qualquer prisão a partir desta terça-feira, o detido será levado até um juiz para que seja verificada a legalidade da detenção. Caso seja constatada alguma ilegalidade por parte do agente responsável, ele poderá ser penalizado com até 4 anos de reclusão.